Você não pode ficar pensando, vai logo! Eu pensei que eu ia te jogar aqui nas macegas! É meu caso, gente! Gente! É quase que ela cai nas macegas aqui, né? Eu acho que quando... Não, eu vou botar um repeteco pra vocês. Eu não sei como é, mas ela chegou e ela se abaixou! Com aquela bunda do negócio lá e cai nas macegas aqui, ó! Olha essas gurias! Parabéns! Oi, bem-vindo ao Van Life Hell! Que está te apresentando um dos destinos mais lindos do Brasil. É o Parque das Cachoeiras, que fica em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Nós já estivemos aqui. Inclusive, esse cenário da outra vez, o guia nos trollou falando que foi gravado as cenas da Bruxa de Blair, lembra? Exatamente! Aí ficou, nossa, todo mundo disse, sério? Porque é uma floresta bem densa, assim e tal. Aí depois ele falou que estava brincando. O pessoal daqui é muito divertido. Gente, vamos mostrar hoje pra vocês uma cachoeira que é cheia de histórias. Dessa vez, histórias de verdade e bem interessantes. Antes, a gente vai mostrar pra vocês a estrutura aqui. Pra você ver que é bem tranquilo de vir. Você pode vir com a sua família, fazer bem à vontade. Porque eles têm umas passarelas com escadas, com tudo estruturado pra não resbalar. Bem bacana mesmo. O guia te acompanha. O guia te acompanha, vai explicando tudo direitinho. Então é um passeio muito legal de se fazer. Pra conhecer melhor esse nosso Brasil, que é lindo. E você está acompanhando aqui com a gente. E como a Carol estava falando, a gente vem fazendo essa trilha em meio à natureza. E olha só que legal. Vou virar aqui pra vocês verem. A Carol vai andando na trilha e a gente está ao lado do Mimoso. Que é o rio que passa aqui nessa bela cachoeira. Ele é cristalino. Lindo. É o rio Mimoso. Cada rio aqui tem suas características. O rio Mimoso tem bastante formação de calcários. E é uma água mais tom esverdeada. Um verde tipo esmeralda. Um verde muito bonito. É lindo. Combina bastante com a vegetação. É legal. E o legal é que os rios aqui tem uns nomes muito fofos. Tipo rio Formoso, rio Mimoso. É. Rio da Prata. Vou fazer um rio pra ti e vou chamar ele de Rio Amorzinho. E essa é a parte bacana. Então a gente acabou de sair de uma parte da trilha e entramos em uma outra parte que não tem os decks e tudo mais. Mas olha só que bacana. Gente. O silêncio da natureza. E aí. Legal né? Eu já penso em botar uma rede e ficar aqui uns dois, três dias. Música Existem lendas de que quem está triste e toma banho na cachoeira do senhorzinho sai feliz Música Para quem não sabe, o senhorzinho existiu em Bonito Em meados das décadas de 30 e 40, ele era curandeiro na região Diz a lenda que ele fazia muitos milagres E por conta das curas, ele teria sido perseguido por farmacêuticos e empresários da época Que se sentiam ameaçados em perder clientes O senhorzinho simplesmente curava as pessoas doentes sem remédios Que eram encontrados nos estabelecimentos da cidade Ele supostamente utilizava apenas cinzas e água nas curas Portanto, ele foi preso e morto Teria sido esquartejado em suas partes do corpo jogadas nos rios O que explicaria a limpidez das águas Uma das histórias que envolve o senhorzinho é a da serpente que vive no subsolo Um dia ela sairá e vai acabar com tudo Caso as pessoas não cuidem bem da natureza, segundo a lenda Alguns interpretam isso como um aviso aos gananciosos Que visam apenas lucros sem se preocupar com o meio ambiente de Bonito O que na realidade atual tem sido cuidado Pois Bonito se tornou a capital do ecoturismo E todo mundo respeita a natureza E todo mundo respeita a natureza E todo mundo respeita a natureza Que supposed någon falta de memos E todo mundo respeita a natureza E todo mundo respeita a natureza E todo mundo respeita a natureza A natureza é sua Burada defundada E tudo se tornou aciosas Então galera, vocês curtiram? Cara, é muito doida a história dessa cachoeira e deste lugar que foi narrado espetacularmente pela nossa querida Carol Conch. A gente tá sempre aproveitando as coisas do jeito que elas vêm para nós e aí a gente acaba descobrindo que atrás dessas atividades e dessas coisas que a gente vem conhecendo pelo Brasil sempre tem uma história. História de um senhorzinho, história de uma dona, de um rapaz, de uma moça, de um casamento, de alguma coisa que aconteceu. E aí a gente traz essa narração para vocês, para vocês entenderem um pouco mais a diversidade do Brasil. Espero que vocês tenham gostado deste programa. Não deixe de se inscrever no YouTube do Van Life Real. É de graça, é divertido. A gente se esforça para trazer o máximo de diversão para vocês. Estão começando a cansar porque estamos indo para mais uma cachoeira e vai ficar para o próximo programa. Então, bora lá se divertir com o Van Life e ser feliz na estrada com a gente. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!